Daniel Nascimento está fora, o Danielzinho está fora da Maratona de Chicago. Foi confirmado com a nota oficial que ele não participará da prova da Maratona de Chicago, que acontece no dia 8 de outubro. A nota oficial diz que Daniel teve uma pequena lesão muscular há 4 semanas, e com isso perdeu 3 semanas de treino, mas já voltou a treinar normalmente. Desta forma, não chegaria tempo conforme a física ideal para correr Chicago. Então ele decidiu abortar a prova e está analisando outras opções que possui na mesa até dezembro. Assim que tivermos definido, iremos informar a todos. Nesse meio tempo, Daniel segue treinando firme e forte. Então, conforme diz a matéria, Daniel teve um problema muscular, ficou 3 semanas sem treinar, e isso afeta muito para um atleta de elite, atleta profissional, que optou por não participar na Maratona de Chicago, que acontece no dia 8 de outubro. Outras opções na mesa têm dia 3 de dezembro, Valência, e também a São Silvestre. Beleza, pessoal? Até a próxima!